E aí, galera, beleza? Eu me chamo Rafael França. É uma honra estar participando do Conexão Cultural 4. Um alô aí para o governo do Estado do Maranhão e para a Secretaria de Cultura do nosso Estado. Vou tocar umas músicas aqui do disco da Casa Louca. O disco 1 de 11. Vamos que vamos! Conexão Cultural 4 Bem que se quis fazer de um jeito diferente Tinha muita atitude, mas não era inteligente Intransigente, com muita força de vontade Na metade da história já tirava sua verdade Tirava sua verdade na metade da história Quem passava o desafio já queria ter glória Num cantinho da memória que ele nunca revirava Tava tal da humildade que todo mundo admirava Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ele falava, mas não sabia pra onde diferente Tinha pouco igual a ele, tinha um monte Só cara que se esconde quer brigar, mas não pensa Não quer pensar na hora que a situação tá tente Confiança, eu te digo, hoje tô em outra fase Como na consciência, valorizo meu paz Nessa terra onde quem erra não aprende, só apanha O lema da vitória daquele que nunca ganha Vamos que vamos! 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 Vamos nessa terra onde quem erra não aprende, só apanha Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Esse é o lema da vitória daquele que nunca ganha Silêncio no instante que é pra reflexão O incenso na estante que é pra composição Da letra que vos fala pense antes de agir Antes de querer mudar, faça a sua parte por aqui Sou bem mais que um MC sonhando com a multidão Clique na MTV dando entrevista no Faustão Sigo tipo ancião com a disposição de um jovem Misture a solução pra composição de um homem Muitos não entendem cada linha que traça E no compasso me equilíbrio pra deixar de ser capaz Surge tudo o que faço, é planejado e pensado Bom sense em cada passo pra depois ser compensado Se é solto ou prensado, já não me preocupo mais O sorriso da minha vida que me enche de paz Sou capaz de ir mais além daquilo que cê me pede O lema da vitória daquele que nunca perde Vamos que vamos! 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 Nessa terra onde quem ela não abre e só apanha Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Esse é o lema da vitória daquele que nunca ganha Vamos que vamos! O sol não pode, pode parar Vamos que vamos! Vamos que vamos! O sol não pode parar! Vamos que vamos! Ninguém vai nos segurar Vamos que vamos! Vamos dar um passo à frente Vamos que vamos! Vamos ser mais inteligente Vamos que vamos! O sol não pode parar! Vamos que vamos! Vamos aqui! Vamos que vamos! Fiz uma oração, mesmo sem saber rezar Mesmo sem ajoelhar, hoje eu fiz uma prece Pedi pra alguma força divina iluminar O caminho desse mundo que muito entristece Ninguém enlouquece com tanta maldade solta Tudo é tão normal e essa vida tá mais louca Me diga o que é preciso pra mudar, que a gente muda Quem diga que não pode lutar, a gente luta Não temos armas, não somos atiradores Nós não temos luvas, não somos lutadores Vemos grafiteiros tirados de pichadores Gente que rebaixa sempre os nossos valores Não somos políticos, tampouco da polícia Nós somos da TV, não escolhemos a notícia Nós somos a voz daquele que nunca se esquece Então malandro chega junto com o Pai, que a hora é essa? Quem vai dizer que não tem nada pra somar O que tu faz pode até mudar o mundo Se tu faz arte, te chamam de vagabundo Quem vai dizer que não tem que tudo pode lutar O que tu pensa no mundo acontece Quando a pré-sentença tem o dia até que desce Esse amor que não se expressa não passa de pensador E nossa meta nessa terra é fazer mais do que compor Nessa terra a nossa meta é chegar na sua mente Por mais do que palavras e discurso contundente Por mais que a gente pense diferente A gente sente que em algum lugar do mundo Tem alguém que pensa igual a gente Por outro lado humano, a gente sabe Tem gente só querendo que a nossa voz se cale Querem pegar tua arte, cortar tua asa Querem que tua parte não passe da sua casa Mas só que a gente saca E já não cai mais nessa Porque a cada novo som aprova que nessa conversa Um dia eles cansam e a gente não descansa Na banda somos cinco em busca de uma mudança Na banda somos cinco, contigo nós somos seis Juntos somos um só Agora é nossa vez O que tu faz pode até mudar em nada Você que faz arte, te chamam de vagabundo O que tu queres e no mundo acontece Quando a pressa intensa tem o dia até que desce A igra de Timaya Sem emprego na sua cidade Vivendo à margem de uma merda de sociedade Aquele cara que sonhava de verdade De com trinta não realizou nem a metade Ele queria se casar e construir uma família Ter o primeiro filho, moleque pra tomar conta da filha Olho brilhava na mente a que tentava a casa Imaginando a molecada brincando na praça Na fantasia então, não tava sozinho não Deitado no chão, dividindo o colchão Com a sua futura mulher Que sabe o que quer Vou dar contigo até Nos momentos mais fortes da vida Pura mentira Falar é sempre muito fácil Nasceu o primeiro filho Moleque, um grande sonho Num pequeno espaço E o barraco era pequeno Ficou menor ainda Sua mina fez as malas Passagem só de ida Ela partiu Agora ele não tem mais ninguém do seu lar Juntou as coisas, deixou ele de lar Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ele não tem mais ninguém do seu lar Ele não tem mais ninguém do seu lar Tem que cuidar pra não tomar o caminho errado Ela partiu Ela partiu Ela partiu Agora ele não tem mais ninguém do seu lar Juntou as coisas, deixou ele de lar Ela partiu Ela partiu Ela partiu Ela partiu E nunca mais voltou Ela sumiu E sua família abandonou Mas agora o cara não pode ser fraco Tem que arrumar um jeito De botar feijão no prato Sem roubar, sem matar Sempre com dignidade Sem deixar escapar Cada oportunidade Cada vez mais difícil Pra quem é preto e pobre Não concorda Pensa um pouco Logo você descobre Ele sabe muito bem Tem um filho pra criar Não pode ficar parado Esperando o tempo passar Com a força de Jedi A paciência do Buda Ele junta as latinhas Que vocês jogam na rua E o seu descaso Pra cidade vale o leite do moleque Tudo isso vira rime Tudo isso vira rap Dois contra o mundo Um homem na missão E as lembranças daquela cadela Ficam pro refrão Ela partiu E agora ele não tem mais Ninguém do seu lado Juntou as coisas Deixou ele de um lado Ele não tem mais Nem como deixar restado Tem que cuidar Pra não tomar o caminho errado E as lembranças daquela cadela Ele não tem mais Ninguém do seu lado Juntou as coisas Deixou ele de um lado Ela partiu Ele não tem mais Nem como deixar restado Tem que cuidar Pra não tomar o caminho errado E as lembranças daquela cadela É ae Quando tá claro eu não enxergo, no escuro aqui eu me encontro Não sou absoluto, no final eu boto ponto de reticências Quando tá pronto é uma sentença, só sei que nada sei Busco com obediência, tão sonhada a plenitude do saber de quem não erra Quem acha que sabe de tudo a cada dia, mas ferra Vim pra essa terra, mas não foi por opção Quanto mais abro minha mente, mais eu fecho o coração Procuro a solução, eu só encontro mais problema Nessa situação, eu sobro espaço pra dilema Caiu o trema, mas a eloquência continua Um som que vem do peito, no som que vem da rua Onde tem muito cara bom, sem espaço no mercado Tem muito cara ruim, com mais um CD gravado Tentando entender essa questão, complicado Já disse nada, sei, nunca vou saber de nada Já disse que nada sei Eu nada sei, eu nada sei Já disse que nada sei Eu nada sei Tempo paz, cada dia eu menos sei Tento enxergar a vida de acordo com o que passei Tudo que enxerguei não ficou só na lembrança Ainda procuro ver o mundo com os olhos de criança Com mais curiosidade, menos inocência Menos ingenuidade, mais obediência O braço fica arrepiado a cada nova vivência Mais experiência não tem muito a ver com eficiência E a consciência lenta de quem sabe que não sabe nada Pode ser o ponto de partida de uma longa caminhada Onde obstáculos e oráculos vão ficando pra trás Onde a linha de chegada e só começo Ainda tem muito mais que satisfaz Uma conversa no busão Curtiu que vende bala todo dia na missão Papo vai, papo vem Mas aumenta minha certeza Quanto menos sei Muito mais eu sei Já disse que nada sei Eu nada sei Eu nada sei Eu nada sei E de tanto procurar eu já sei A resposta desse mundo eu não sei E de cada plano que já tracei A metade eu digo que já passei Não sei aonde vou chegar Só sei que não posso parar Só sei que não posso Que não posso Que não posso Que não posso parar E de tanto tempo Que não posso Que não posso Que não posso Que não posso Primeiro Se inscreva no canal 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 E aí Sem hora pra dormir E aí Me conheceu Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Só a noite na casa louca A noite, pode crer A noite, pode crer Um rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, pode crer Lembro de cada um da casa E não são poucos A sociedade aponta o dedo e diz que somos loucos Pior que a gente gosta E acaba até fazendo som Somos loucos mesmo, por isso que fica bom Quando a gente junta só de raiva Pega as paradas, junta os cabos Liga o mic e grava outra porrada Limão com mel é só no copo De conhaque do seu Pedro Pra limpar a voz eu só preciso De um dedo, pra entrar Na mente dos cabeças de peito É foda, que só escuta Som de plástico da moda Mesma nota, mesma ideia cantada Por outra boca, sorria Cê tá sendo tirado na casa louca Penso de quem não aguenta mais Só perder tempo Um novo clássico Surge lá a cada momento Viagens sonoras dão ao lugar Um aro de rigor Mais que um endereço Lá é um estado de espírito O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, pode crer A noite, pode crer O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, pode crer A porta sempre aberta A gente alerta com quem entra Nego, vê a sessão de fora Se emociona e não aguenta Tenta logo se enturmar Devagar no sapatinho Neguinho, se o pé chegar Até dar um pega no boldinho Ficar de cara com energia Agradece aquele momento Não encontra na mente O que define o sentimento Por isso que a gente escreve Toca logo, aperta o rec Que mortaliza essa parada Em cada linha desse rap Desse jeito a casa louca Invade tantas outras casas Tantas casas então Ficam mais louca com o som Sem a espera Pelo horário nobre e pobre Da novela Desliga essa porcaria Escuta o som dessa galera Que quando toca Amigo eu nunca confundo Nossos sonhos são pequenos Tipo dominar o mundo E se você ouvir essa aqui Diz que não tem nada a ver Tu não é da casa louca Copade, nunca vai ser O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, pode crer A noite, pode crer O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, a noite O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, pode crer A noite, pode crer O rato de dread chef A noite ele dá medo Só a noite na casa louca A noite, a noite A noite ele dá medo A noite ele dá medo A noite, a noite ele dá medo A noite, pode crer A noite ele dá medo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri